Música É, na verdade o tratamento ele é diferente. Quando você descobre que você tem um nódulo, você se apalpando, você percebe, né? Nesse caso, não, porque a doença de Paget, eles nem sabem como é a causa. Se ele acontece de fora para dentro ou se ele é de dentro para fora que surge. Então, não tem como descobrir como ele realmente é. Somente um médico mesmo, especialista, que vai olhar e vai saber realmente o que você tem. Mas através de nódulo, não. Mas eu descobri que eu tinha uma calcificação que não era palpável do lado dessa lesão que eu tinha. Eu acredito que essa lesão tenha aparecido justamente para a calcificação ser descoberta. Porque a calcificação era maligna. Agora, a lesão em si não. E nem os lifonodos também, porque eu não precisei fazer nenhuma esvasiação de axila. Olha, passar por tudo isso foi muito difícil. Porque eu tinha dias que eu ia para o hospital e as pessoas perguntavam, as enfermeiras, o que você está sentindo? Eu falava, eu estou sentindo vontade de ir embora. E com o passar do tempo, com a ajuda dos psicólogos, do psiquiatra, eu me ajudando e vendo tudo aquilo que estava passando à minha volta, eu consegui ver as coisas de uma forma diferente. Consegui entender que, puxa vida, que legal, que eu tenho um lugar para me tratar, que os médicos estão interessados em mim. Então, eu comecei a ver as coisas com mais alegria. Então, eu não tinha mais tristeza ao ir para o hospital, porque eu estava ali para viver, não para morrer. Eu estava ali para me cuidar, para me salvar, para ficar aqui junto com as pessoas que me amam, de verdade. Viver saudável, a cura do espírito. Bom, então hoje fizemos um resumo, muito resumido. Você vai ter que investigar, conversar mais, pesquisar nova medicina germânica. Coloca no Google, você vai ter muita coisa lá, muita coisa em espanhol, inglês, muita coisa você vai ver. Por motivos óbvios, essa ciência não foi muito para frente, né? Porque nós temos aí uma série de tendências, digamos assim, entre aspas, científicas, que fazem com que muitas vezes essas visões não cresçam como deveriam. Mas a nossa proposta, então, é a seguinte, se eu não resolvo, num nível, o corpo resolve. Como é que eu vou deixar resolver o corpo? E aí nós trazemos o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, como uma proposta de estudar e vivenciar, porque o Evangelho é para ser vivenciado. Então, quando eu estava observando as leis que regem essa questão de como resolver as questões, como é que eu me preparo, porque todos nós vamos ter conflitos. Como é que eu me preparo para o conflito? Como é que eu me estruturo para o conflito? E o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o mal sofrer, o bem sofrer. Como é que eu olho o sofrimento? Como é que eu identifico o sofrimento? Como é que eu vou lidar com as questões que vão me deixar mal? Essa maneira de lidar, a verdadeira vida é a vida no futuro, a verdadeira vida é a vida espiritual. O que Jesus nos trouxe? Por que é tão importante o perdão? Porque no perdão eu modifico os conflitos. Quando eu consigo perdoar, eu paro de ter o conflito, e esse conflito pode me deixar a não fazer um câncer. Então, a dica que a gente tem percebido é o seguinte, você teve um problema, um conflito grave, você tem dois anos para você sair desse conflito. Rápido, resolver rápido, para você não entrar num processo de câncer. E bem-aventurados os aflitos, significa mudar o padrão mental, mudar o padrão espiritual. Quando nós dizemos a você resolver o conflito, olhar a situação de uma outra forma, vem aqui a nossa doutrina espiritual, que vai trazer uma transcendência, vai fazer com que você veja as coisas de uma forma mais amplificada. Ora, não podemos olhar apenas um fato de forma unilateral, ou apenas linear. Nós temos outro entendimento, de olhar as questões do alto. De que maneira aquilo está acontecendo na sua vida? Por quais razões você foi visitado por esse processo? Se rever, significa se reavaliar, se reformular, se revisitar. Que é algo que muitos de nós ainda temos vergonha, não conseguimos, não achamos que isso seja necessário. Vamos apenas tocando a vida, vamos apenas realizando os processos terráqueos, e nos esquecemos de nos aprimorar, de nos olhar, de reformular as nossas emoções. Resignação, resiliência, essas palavras soam de que maneira para você? O perdão, o perdão inteligente, não aquele perdão que muitas vezes você está aí equivocadamente vivenciando. Aquele que vai fazer com que você saia daquela energia, daquele padrão mental, daquele campo vibracional que você ficou contaminado. Eu sei que você está aí e está nos escutando e achando que isso é impossível. E eu lhe digo, não é, é possível, desde que você queira sair deste processo energético e espiritual. Lembra, a mágoa, aquela reação, aquela energia, aquele conflito, quem está sofrendo as consequências desse processo é você. Aquela pessoa pela qual você se iludiu, você se decepcionou, ela vem e vive a vida dela, ela está seguindo o processo dela. Você não, você energeticamente, espiritualmente, está vinculado àquela emoção, está vinculado àquele campo energético. E nós sabemos que quando nós nos vinculamos a campos energéticos, deletérios, baixas frequências, existe uma série de outros campos similares, né? Nossa doutrina já nos ensina. É onde você abaixa a sua frequência, frequência espiritual, frequência energética, frequência emocional e frequência fisiológica. E os processos definitivamente somatizam-se. E aí você se coloca naquela situação de vítima e diz o seguinte, coitado de mim, o que eu fiz para merecer isso? Pessoal, não é questão de merecimento, é questão de inteligência. Inteligência emocional e inteligência espiritual. Porque que duas pessoas com o mesmo tipo de problema, uma desenvolve uma doença e outra não, né? Aí a gente fica percebendo que estar preparado, estar preparado para as questões que vão acontecer. A doutrina espírita nos traz esse preparo, nos traz uma série de orientações. Nós pegamos um capítulo hoje, que eu quero que você absorva, leia, estude, porque você vai conseguir mergulhar nessas questões e ter o quê? Um raciocínio espiritual das questões da tua vida. Mas pesquise, fique conosco no programa Viver Saudável, a cura do espírito. A nossa proposta nesses programas é poder trazer para você essas novas informações, mas principalmente novas reflexões. Queremos agradecer a vossa presença e estaremos com vocês na próxima ocasião. Até logo. Até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho